E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bloto Matias, é o seguinte Hoje eu vim aqui na canal do Cocaia, pessoal Número 1311 Mostrar o que é pra vocês? Mostrar a melhor Autopressa dança de São Paulo, pessoal Hoje eu vim aqui na Autopressas, canal Bem legal, e é o seguinte, Bloto O que você precisar hoje em dia você encontra aqui Tudo que você precisa pro seu dia a dia você encontra aqui, ó E o bacana é que assim, ó, você precisou de óleo Nós temos todos os tipos de óleo que você precisa pro seu dia a dia Pro seu carro, se não tiver aqui É porque não presta, e é o seguinte Aqui também você vai encontrar aqui, ó, parabrisa Paleta também Bomba d'água, kit de embreagem Correia dentada Correia dentada Tensor E muito mais Pessoal, a gente tem até aqui essa trava de segurança Pra você aqui, ó Que você tá ligado que isso aí é muito bacana Você vai guardar seu carro em algum lugar, deixar na rua Pra guardar a segurança Isso aí quem usa muito é Fusca também Temos adesivo também, tá pessoal Temos WD também E o bacana pessoal Que é o seguinte, olha só Aqui abre, pessoal Entrega, tá pessoal Ah pronto, mas é porque tem uma auto-peça na rua que ela paga Você vai pagar a peça, auto-peça E vai pagar a entrega Aqui nós vai pagar só A auto-peça é a sua amiga E a entrega você não paga não, tá pessoal Auto-peça, pessoal O canal A melhor do Grajaú É seu garanto Então eu digo pra você Já liga pra cá 10 pessoas liga pra cá Já vai me ajudar bastante Falou, tchau